Vinte semanas Chego na mina e aplico minha malandragem Ela me diz, você está de sacanagem Conto uma história e digo que tô sem nenhum Ela responde, sai pra lá, o sétio Vê se me empresta algum minar Que eu tô sem nenhum minar E no baticundo Aplico o sétio e rumina Vê se me empresta algum minar Que eu tô sem nenhum minar E no baticundo Aplico o sétio e rumina Vou pro salão e o caldeirão já tá fervendo E no calor tá todo mundo enlouquecendo E no balanço de vaneira com a lundu Ha! Gaiteiro velho só aplicando o sétio No vai que vai a mina tá descontrolada E eu bem louco pra tomar uma gelada Bebemos todas e eu não vou sem nenhum Valeu a pena, sou o rei do sétio Vê se me empresta algum minar Que eu tô sem nenhum minar E no baticundo Aplico o sétio e rumina E se me empresta algum minar Que eu tô sem nenhum minar E no baticundo Aplico o sétio e rumina Desce me empresta algum minar Que eu tô sem nenhum minar E no baticundo Aplico o sétio e rumina E se me empresta algum minar Que eu tô sem nenhum minar E no baticundo Aplico o sétio e rumina Ha! Ha! Gaiteiro velho só aplicando o sétio Aplico o sétio e rumina Mas a avaneira gaúcha De fazer o índio velho Pintor dá o espinhaço dançando Bem da moda véia Faz três semanas que eu não fiz como cotó Já tô com dó da minha alma Panangueira Preciso cedo dar uma prumada no corpo Que já tá torto Soslaiando pra fronteira Preciso cedo dar uma prumada no corpo Que já tá torto Soslaiando pra fronteira Paquira e gaita me arrepia Entre as melena Vou no chilena Sempre arrodeio o salão Me agrada ao vivo ver um reportejo de tchanga Pra botar canga e incendiar meu coração Me agrada ao vivo ver um reportejo de tchanga Pra botar canga e incendiar meu coração Galopa meu tortilho então galopa Preciso me aninhar no vaneirão Vou cutucar a vespeira na cachopa Com as prendas mais lindas do meu rincão Vou cutucar a vespeira na cachopa Com as prendas mais lindas do meu rincão Querem frenhar um xarachachá decolatada Mostra a prendada quem é o dono do canjeiro Se tem a fama de ser meio pé de valsa Só largo a valsa no enchente do entreveiro Se tem a fama de ser meio pé de valsa Só largo a valsa no enchente do entreveiro Oi galete que coisa linda uma bailanta Marco da estampa pra gastar a sola da bota Quando piazota eu ia trote no pinote E hoje madura eu sei levar na maciota Quando piazota eu ia trote no pinote E hoje madura eu sei levar na maciota Galopa meu tortilho então galopa Preciso me aninhar no vaneirão Vou cutucar a vespeira na cachopa Com as prendas mais lindas do meu rincão Vou cutucar a vespeira na cachopa Com as prendas mais lindas do meu rincão Esse é o jeito que eu sou Penga o chão de acabalo de a pé Este é o jeito que eu sou Enfeitiçado por mãe e mulher Sou do Rio Grande do Sul brasileiro Da força bruta na cana do braço Pois qualquer linda de a pé Pois qualquer linda de a pé ou no arreio Faço com gosto e desembaraço Visto a bombacha com prazer e com respeito E não dispenso meu chapéu de água quebrada Dobro na china Muito fácil do meu jeito Faço uns carinho e ela fica apaixonada Este é o jeito que eu sou Penga o chão de acabalo de a pé Este é o jeito que eu sou Enfeitiçado por baile e mulher Este é o jeito que eu sou Penga o chão de acabalo de a pé Este é o jeito que eu sou Enfeitiçado por baile e mulher Vivo laçando e domando em rodeio Sou conhecido pelo pago inteiro Sou do surumo, da farra e das moças Sou feito vento, sou livre e mundeiro Mas se uma delas me fisgar o coração Ai quem sabe até largue desta vida Quem sabe deixe de andar rolando o mundo Por ter um rancho e me firmar numa lida Este é o jeito que eu sou Penga o chão de acabalo de a pé Este é o jeito que eu sou Enfeitiçado por baile e mulher Este é o jeito que eu sou Penga o chão de acabalo de a pé Este é o jeito que eu sou Enfeitiçado por baile e mulher Este é o jeito que eu sou Penga o chão de acabalo de a pé Este é o jeito que eu sou Enfeitiçado por baile e mulher Canta estes versos Para o meu estado abençoado Onde o encanto e a beleza não termina Campos e matas do planalto A serra e o mar Esta é a terra linda e Santa Catarina A mão de Deus esculpiu as suas praias Meu aconchego e o elevo para a serra As tradições espelham o jeito de um povo E o trabalho é o progresso E o trabalho é o progresso dessa terra Linda, linda, linda terra Santa Catarina Linda, linda, linda terra Santa Catarina Terra de sonho e de luz Terra de fé e de paz É o céu pra se morar Ivonir Machado Um convite a você, nosso amigo Para cantar um verso A terra que amamos Obrigado, Grupo Fronteiras Por dar ao Cordinais Poder cantar o hino Essa terra maravilhosa De Santa Catarina São lavradores, ervateiros e tropeiros São fazendeiros, operários e pescadores Festa na areia, lá na ilha dos Mané A paz e a fé A paz e a fé que foi herdada dos Açores Desde o guerreiro de Anitta Desde o guerreiro de Anitta Santa Catarina Santa Catarina Linda, linda, linda terra Santa Catarina Terra, linda terra Terra de sonho e de luz Terra de fé e de paz É o céu pra se morar Terra de sonho e de luz Terra de fé e de paz Terra de fé e de paz É o céu pra se morar A CIDADE NO BRASIL 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 Corrói o meu peito Com essa garrafa Choro de despeito Eu já não consigo acalmar meu coração Por isso bebo e choro Pra espantar a solidão A saudade dói Corrói o meu peito Com essa garrafa Choro de despeito Eu já não consigo acalmar meu coração Por isso bebo e choro Pra espantar a solidão Meu Deus, o que faço agora? Se ela não me quer mais Ando triste, arrependido Dependo cada vez mais Estou morrendo aos poucos Por causa desta mulher Se ela não voltar pra mim Seja lá o que Deus quiser A saudade dói Corrói o meu peito Com essa garrafa Choro de despeito Eu já não consigo acalmar meu coração Por isso bebo e choro Pra espantar a solidão Meu Deus, o que faço agora? Se ela não me quer mais Ando triste, arrependido Bebendo cada vez mais Estou morrendo aos poucos Por causa desta mulher Se ela não voltar pra mim Seja lá o que Deus quiser A saudade dói Corrói o meu peito Com essa garrafa Choro de despeito Eu já não consigo acalmar meu coração Por isso bebo e choro Pra espantar a solidão A saudade dói Corrói o meu peito Com essa garrafa Com essa garrafa Choro de despeito Eu já não consigo acalmar meu coração Por isso bebo e choro Pra espantar a solidão Com essa garrafa Com essa garrafa E pra espantar a solidão Se inscreva no canal Levanto cedo, calço a espora Corto o vento, campo afora Em meia poeira do estradão O sol vai surgindo no céu E a aba do meu chapéu É a sombra que esfria o sertão Me vou galopando ao léu Lembrando dos lábios de mel Que um beijo me rouvou Um dia vou te encontrar Pro meu reino te levar Minha rainha, meu amor No meu cavalo vago, campos, conto as horas sem parar Só pensando em teu sorriso, sei que um dia vou te encontrar No meu cavalo vago, campos, conto as horas sem parar Só pensando em teu sorriso, sei que um dia vou te encontrar Ah, saudade da morena Ah, saudade da paixão Tô querendo trazê-la de volta pro meu coração Ah, saudade da morena Ah, saudade da paixão Tô querendo trazê-la de volta pro meu coração No meu cavalo vago, campos, conto as horas sem parar Só pensando em teu sorriso, sei que um dia vou te encontrar No meu cavalo vago, campos, conto as horas sem parar Só pensando em teu sorriso, sei que um dia vou te encontrar Ah, saudade da morena Ah, saudade da paixão Tô querendo trazê-la de volta pro meu coração Ah, saudade da morena Ah, saudade da paixão Tô querendo trazê-la de volta pro meu coração Tô querendo trazê-la de volta pro meu coração Tô querendo trazê-la de volta pro meu coração 啊, saudade da paixão Ah, saudade da faixão Ah, saudade da paixão Ah, saudade da paixão Trancão de baile que bota o povo na sala O som da gaita baguala incendeia a bailanta E a polvadeira já levanta no salão E eu firme nesse trancão me desmanchando na vaneira Sou bom de dança e não me entrego pro cansaço Vou firme nesse compasso no balanção da vaneira E num gaitaço de balança o alvoredo Tô de mão no chinareto e atravessa a madrugada Neste tranco campeiro vamos chacoalhar Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá Marca a velha bem boa desce pra lançar Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá E tá gaita gaitê no baile incendeia Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá E o povão tá na sala querendo dançar Um trancão bem gaúcho descer e desmanchar E neste trancão de baile vamos convidar um missioneiro Lincoln Ramos pra cantar uns versos com a gente Deixa comigo e o Fernando que eu vou dar uma folga pra Morena E vou dar uma canareada agora No toque vem o da cordiona missioneira Não perco uma vaneira atracado no salão Corre nas veias desse sangue fandangueiro De amanhecer no entreveiro no fandango nem galvão Não sou daqueles que vem pra ficar parado Olhando o baile botado sem dançar com a mulherada Quando o gaiteiro mete mais uma vaneira Que a mulher garro na morena e a festança tá formada Esse tranco campeiro vamos chacoalhar Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá Marca véia bem boa de se balançar Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá Metagaitaga inteiro pro baile incendiar Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá E o povão tá na sala querendo dançar Um trancão bem gaúcho descer e desmanchar Mas e com fronteira do trancão de baile Desse jeito de se desmanchar Dançando Meta e gaita tio elto ré Puxa Mas puxa Neste tranco campeiro vamos chacoalhar Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá Marca véia bem boa de se balançar Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá Meta e gaita gaiteiro pro baile incendiar Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá E o povão tá na sala querendo dançar Um trancão bem gaúcho descer e balançar Neste tranco campeiro vamos chacoalhar Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá Marca véia bem boa de se balançar Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá Meta e gaita gaiteiro pro baile incendiar Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá E o povão tá na sala querendo dançar Um trancão bem gaúcho descer e desmanchar Música 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 Eu casei faz muito tempo com uma moça do interior Das coisas simples a vida sabia dar o valor Tinha um monte de cofrinhos, por isso desde criança Ela já se preocupava em ter a sua poupança Como era um pouco gordinha, o povo já comentava Que era só pra comer que a gordinha poupava Mas o tempo foi passando sem dar bola pra ninguém Foi ficando mais gordinha e a poupança que ela tinha Foi aumentando também, olhem a poupança dela Como cresceu, eu sou casado com ela E por isso tudo que é dela, o povo também é meu Hoje em dia eu e ela vivemos com abundância Eu cuido do nosso gato e ela do rancho e da estância Com ela eu consegui tudo, por isso ela não se cansa Em chamar nossos vizinhos pra mostrar sua poupança Agora sou homem rico, graças a minha gordinha Apoiei a minha vida na poupança que ela tinha Vivemos muito felizes, não devemos pra ninguém Graças ao nosso empenho, a poupança que eu tenho Foi aumentando também, olhem a poupança dela Como cresceu, eu sou casado com ela E por isso tudo que é dela, o povo também é meu Hoje em dia eu e ela vivemos com abundância Eu cuido do nosso gato e ela do rancho e da estância Com ela eu consegui tudo, por isso ela não se cansa Em chamar nossos vizinhos pra mostrar sua poupança Agora sou homem rico, graças a minha gordinha Apoiei a minha vida na poupança que ela tinha Vivemos muito felizes, não devemos pra ninguém Graças ao nosso empenho, a poupança que eu tenho Foi aumentando também, olhem a poupança dela Como cresceu, eu sou casado com ela E por isso tudo que é dela, o povo também é meu Olhem a poupança dela Como cresceu, eu sou casado com ela E por isso tudo que é dela, o povo também é meu Apoiei a minha vida na poupança, eu sou casado com ela Não tenha medo de dizer que ainda me ama Não tenha medo de abrir seu coração Esqueça tudo e não revire o passado Sente aqui do meu lado e escute essa canção Não tenha medo se eu tocar em sua mão Não tenha medo se acaso eu te beijar Não quero apenas ser mais um na sua história Não me apague da memória, pois só vivo pra te amar Não tenha medo de dizer que ainda me ama Não tenha medo de dizer que ainda me quer Se for preciso, te esperarei por toda a vida Eu só te peço que decida e venha ser minha mulher Não tenha medo de dizer que ainda me ama Não tenha medo de dizer que ainda me quer Se for preciso, te esperarei por toda a vida Eu só te peço que decida e venha ser minha mulher Nossos amigos do Sorriso Lindo Que prazer tê-los pra cantar conosco Solta a voz aí, Ronaldo Caldas Valeu, Flores! Obrigado pelo convite, amigos É Grupo Fronteiras e Sorriso Lindo Cantando juntos nessa canção de amor Não tenha medo se acaso eu te beijar Não quero apenas ser mais um na sua história Não me apague da memória, pois só vivo pra te amar Não tenha medo de dizer que ainda me ama Não tenha medo de dizer que ainda me quer Se for preciso, te esperarei por toda a vida Eu só te peço que decida e venha ser minha mulher Eu só te peço que decida e venha ser minha mulher Eu só te peço que decida e venha ser minha mulher Chicho velho pra fazer uma moral na fronteira, gurizada Ui, galeta e porqueira! Sou amaciado como a gaita botoneira China parceira que engravida melodias Floreio acordes e saudades fandangueiras Sou da fronteira e trago tropas e alegrias Gosto que o baile pega fogo desde cedo Não tenho medo de acarcar desta maneira Eu sou caiteiro e sei de manhas e segredos Trago nos dedos a bapamba da fronteira Vamos moçada ao som desse xixu bruto Não tô de luto pra bailar devagarzinho Bota que bota bem na moda da fronteira Desta maneira até o sol meter o cozinho Vamos moçada ao som desse xixu bruto Não tô de luto pra bailar devagarzinho Bota que bota bem na moda da fronteira Desta maneira até o sol meter o cozinho Quando a bragaita alegria solta pra fora E nunca falta a China linda retorçando Vamos um trote fazendo levanta-poeira Desta maneira eu amanheço acargando E mesmo o sol atrapalha a animação Porque a emoção já pega a cria no surumbo Largo calando e tironeando num arranque Lá no palanque tá esperando o meu matungo Vamos moçada ao som desse xixu bruto Não tô de luto pra bailar devagarzinho Bota que bota bem na moda da fronteira Desta maneira até o sol meter o cozinho Vamos moçada ao som desse xixu bruto Não tô de luto pra bailar devagarzinho Bota que bota bem na moda da fronteira Não tô de luto pra bailar devagarzinho Bota que bota bem na moda da fronteira Desta maneira até o sol meter o cozinho Vamos moçada ao som desse xixu bruto Não tô de luto pra bailar devagarzinho Bota que bota bem na moda da fronteira Desta maneira até o sol meter o cozinho Não tô de luto pra bailar devagarzinho Se inscreva no canal O campeiro em sua linda É mestre, é doutor Trança tempos, faz o laço Pois também é laçador É daura na castração Pense, cobreira e ferida A medicina campeira Ele aprendeu com a vida Cavalo, cachorro e pito São parceiros na jornada Fandango, cachaça e china São paixões da pionada Fandango, cachaça e china São paixões da pionada Sem fronteiras, sem limites Segue levando tropilhas Guarda consigo a imponência Num centauro, farro, pilha Nos corredores do trecho Para nas vendas e bolicho Gosta muito de uma canha E adora um reboliço Cavalo, cachorro e pito São parceiros na jornada Fandango, cachaça e china São paixões da pionada Fandango, cachaça e china São paixões da pionada Sem fronteiras, sem limites Segue levando tropilhas Guarda consigo a imponência Num centauro, farro, pilha Nos corredores do trecho Para nas vendas e bolicho Gosta muito de uma canha E adora um reboliço Cavalo, cachorro e pito São parceiros na jornada Fandango, cachaça e china São paixões da pionada Fandango, cachaça e china São paixões da pionada Fandango, cachaça e china Hoje é dia de surungo Lá no rancho da tia nena Já passei água de cheiro E gostora nas melenas Chego a trote bem garboso Arrastando minhas esporas Do corcolhar da vaneira Vou bailar a noite inteira Até o romper da aurora Quando entro num surungo Minha alma fica serena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena Convidado especial Evandro Cardoso Chega pra cantar com a gente Deixa comigo o Fernando Morena, minha morena Dos lábios cor de pitanga Ai não tem, mamãe não deixa Ai não tem, papai se zanga Sou vivente da campanha Meu mundo não tem assombro Embora teu pai não queira No empalo da vaneira Tu vai sonhar no meu ombro Quando entro num surungo Minha alma fica serena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena Gaiteiro, velho gaiteiro Não deixe a gaita parar Que a morena no meu ombro Já começou a sonhar Quando a coisa fica boa A noite morre pequena Juro por toda minha gente Nunca vi poncho mais quente Que os braços dessa morena Quando entro no surungo Minha alma fica serena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena Satisfação, grupo Fronteiras Obrigado pelo convite E deixo com vocês, gurizada O galo cantou mais cedo Calou-se a gaita manheira Cabou-se o mundo bonito Sonhado nessa vaneira Tá na hora, vamos embora Grita-te a nena na sala Saiu arrastando as chilenas E o perfume da morena Levo nas franjas do pala Quando entro no surungo Minha alma fica serena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena Quando entro no surungo Minha alma fica serena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena No, 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 no Meu amor lá em casa é bastante grande Meu amor lá fora também é imenso Nos braços da esposa eu penso na outra Nos braços da outra na esposa eu penso A outra me disse assim desse jeito Querido não deixe a sua senhora A minha esposa disse a mesma coisa Querido não deixe seu mundo lá fora Tenho condições de ter duas mulheres Dando conforto, amor e guarida Parentes e amigos eu peço um favor Vocês não se metam com a minha vida Estou levando a vida que eu quero A face da terra sou um homem feliz Casei-me com uma no altar da vida Casei-me com a outra no altar da matriz A minha vida é um mar de rosas Duas mulheres gostando de mim O amor lá em casa não quero que acabe O amor lá fora não pode ter fim Tenho condições de ter duas mulheres Dando conforto, amor e guarida Parentes e amigos eu peço um favor Vocês não se metam com a minha vida Tenho condições de ter duas mulheres Dando conforto, amor e guarida Dando conforto, amor e guarida Parentes e amigos eu peço um favor Vocês não se metam com a minha vida Menor cardes e amigos eu peço um favor Amém Amém Hoje eu tô sem freio, vou perder a linha Hoje eu tô sem freio na balada com as novinhas Hoje eu tô sem freio, vou perder a linha Hoje eu tô sem freio na balada com as novinhas O carro já tá limpo, a casa liberada Só falta esquenta agora, chama a rapaziada Cerveja tá no cheiro, afina o violão Fronteiras tá chegando e vem na contramão Eu não quero nem saber se agito, não tem hora pra acabar É no embalo das novinhas, hoje a noite eu sei que o bicho vai pegar Hoje eu tô sem freio, vou perder a linha Hoje eu tô sem freio na balada com as novinhas Hoje eu tô sem freio, vou perder a linha Hoje eu tô sem freio na balada com as novinhas Alô galera sem freio, bora cantar com a gente Chega aí Ricardo e Wagner, perdendo com as novinhas Balada sertaneja, ventada violenta Nesse tchê-tchê-tchê-tchê a gente arrebenta Mas se eu te pego agora, juro eu não te lavo Eles falam sou foda, elas falam coitado Eu não quero nem saber se agito, não tem hora pra acabar É no embalo das novinhas, hoje a noite eu sei que o bicho vai pegar Hoje eu tô sem freio, vou perder a linha Hoje eu tô sem freio na balada com as novinhas Hoje eu tô sem freio, vou perder a linha Hoje eu tô sem freio na balada com as novinhas Sem freio com as novinhas, tu sem freio com as novinhas Ninguém me segura, hoje eu vou perder a linha Hoje eu tô sem freio com as novinhas Sai da minha frente, hoje eu vou perder a linha Hoje eu tô sem freio, vou perder a linha Hoje eu tô sem freio na balada com as novinhas Hoje eu tô sem freio, vou perder a linha Hoje eu tô sem freio na balada com as novinhas Hoje eu tô sem freio na balada com as novinhas Valeu fronteiras, um abraço do Wagner Do Ricardo E da galera sem freio